Uma criança brincando com animais é uma cena comum. Mas e quando esse pet é um sapo? A pequena Lívia é apaixonada por eles. Enquanto a mãe trabalha, a Lívia, que tem dois anos, acompanha tudo de perto. E na companhia dos melhores amigos. Faz calinho nos papos. Mas a vida da Lívia não é só trabalho, não. A menina passa um bom tempo brincando. Claro, com os amigos ao lado. Vai uma comidinha de pedra aí? Os amigos da Lívia são esses sapos. Os bichos estão sempre com ela. Os sapos de estimação sempre aparecem quando chove na região onde a família da Lívia mora. Na cidade de Ituporanga, aqui em Santa Catarina. É uma área rural. Ela não tem medo dos bichos. Inclusive, aprendeu a cuidar deles sem machucar os animais. O Pedro já ensinou ela como manusear certinho. Então, o bichinho, até para não machucar ele, também ela não se machucar. A paixão da Lívia começou com o irmão mais velho. Um dia eu estava com o sapo ali fora e eu dei para ela, para ela ver, para ela conhecer. E assim, eu fui gravar um vídeo. Só que quando eu fui pegar o sapo, ela não queria mais me devolver o sapo. Começou num bebeiro. E todo mundo tem que conviver, viu? Desde a hora que acorda. E não é só dos sapos que a Lívia gosta. Tranquilo, não é mesmo? Dá para encarar? Vocês têm coragem? Vocês têm coragem?